Como manter o teu navegador Google Chrome no tema escuro? Eu não vou estar utilizando extensão nenhuma, já vem dentro do próprio Google Chrome através do teu computador, certo? Primeiramente a gente precisa verificar se o nosso navegador está atualizado. Vamos pular do direito superior, aqui nos três pontinhos, ajuda sobre o Google Chrome. Ele vai pesquisar, se houver alguma atualização, ele vai baixar a atualização e vai pedir para que você reinicie. Voltando da reinicialização, abra o Google.com, do teu lado direito inferior clique em configurações, configurações de pesquisa. Desça um pouco a rolagem, em aparência coloque tema escuro, desça mais um pouco e clique em salvar. Suas preferências foram gravadas corretamente, dê ok. E agora o tema escuro está habilitado em teu navegador. Fiz uma pesquisa aqui e notem que o navegador está em tema escuro. Vale ressaltar que nem todo tema escuro está aplicado aí diretamente dentro. Como é o exemplo quando eu abro aqui a tela inicial sem digitar texto algum. Espero que você tenha gostado, qualquer dúvida deixe aqui no campo de comentário. Eu quero saber a sua opinião. Fiz uma pesquisa aqui no campo de comentário.